Ana, fala Ana, fala logo Não, meu Você que me chamou, Noé, você não lembra, não? Me lembro Então o que você tá olhando? Pensando Pensando em quê? Ó, então é melhor você já ir estudando, já Ó, de novo, o que foi agora? Você tá expulso da sala, isso sim Ó, eu apenas queria falar contigo, meu Passou mal tentando falar comigo Ah, é, não preciso falar contigo Eu vou ligar pros seus pais, isso sim Celular tá ocupado Ó, só me dar aqui na minha frente Inveja sofre Inveja do quê, PH? Na mente eu deixo a interrogação Ah, não Vocês estão me tirando de sério hoje, meu É minha intenção Ué, sem lembrar, no passado você ficou de recuperação 2023 eu já fiquei E agora 2024 vai ficar de novo, pelo jeito Os meninos ficam pra bote Onde? Cadê? Dentro da sala Onde? Cadê? Aqui? Oi? Dentro da mala Ah, não, aí você tá me fazendo de tocha Só que eu tô trouxa Se decide de novo Eu tenho que me decidir É, e aí? Na minha hora eu vou sumir Quê? Sumiu? Esse moleque me fez de trouxa, mano Só acho, sei lá Turma, cadê o Igor Guilherme aqui? Ah, você está aí, Igor Guilherme Ela me chama de Igor Guilherme Tá, mas esse não é seu nome? Meu nome não é Igor, tu tá tonto ou tá com febre Olha, você me respeita, viu? Olha o que, moleque? O que foi, porra? Tá com dor? Turma, me respeite E vocês falam de palhaçada Porque eu vim aqui da aula sério E eu ia ver se a porta tá fechada aí Fechado tá minha cara Pô, o que eu acabei de falar, mano? Você expressa atenção aqui na sala de aula, meu O que esse moleque tá fazendo agora? Ele tá clonando ou tá jogando roleta Tá aí, a gente não sabe fazer isso da vida Faz patrocínio e vidinho pro kawaii Desenrola Oh, oh, meu Ah, quero ver quando acabar esse aplicativo Papai banca Vamos, vai daqui Oxi Ficou bravinho, ó Olha, faz posto pra foto Demorou, demorou, vai, manda Mas pra que é essa foto mesmo? Pabou, manda tiktok Não, não, pera aí, pera aí Foto no tiktok, pabou Qual que é o sentido disso? Essa daqui vira trans Não, pera, 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 pera Que eu ainda não entendi nada Pô, eu não entendi mesmo E eu E ou nada Aí, ó Você fica dando com esses noelho Aí você fica aprendendo essas coisas aí E aí você fica com eles É É Quem fez isso aqui? Eu não sei Ah, não sabe, é Não sei Mas sabe quem foi? Eu sei Ah, é E quem foi, então? Você Eu E eu Ué Fica quieto que é melhor Oxi De novo isso Você trouxe outro pente pra sala, atriz Toda semana um pente novo É Garoto, você mora onde? No morro No morro? E quem mora no morro contigo lá? Tropa dos meninos foito Ah, não Ó, se ficar desse jeito eu acho que eu vou embora Amanhã você voltou de novo Você tem razão Eu vou ficar aqui Porque eu preciso do dinheiro Por isso que eu aturo vocês Turma, vocês sabem me dizer aqui Quem descobriu o Brasil? Você Sabe Olha, garoto Eu vou te botar pra fora dessa água Vem botar no... Você Virou um garoto agora do nada Garoto Claro, tendo sua voz Turma, vocês acham que isso aí é moda, mulher? Cara, é homem, eu tô certo disso Tá sempre certa em qualquer ocasião Cara, eu acho que é um homem Por isso eu deixo ela achar Oi, se cara é bom que você não vai te bater Vem Olha, eu vou te quebrar no meio Não vou ficar de leruleu Olha, sinceramente eu não vou falar mais nada, ó Vou mudar de assunto aqui Deixa eu dar minha alma aqui Alguém viu o dono, mano? Eu nem sei o que ele é Sério isso? Aí não havia Aí não havia nada, irmão Me respeita no bagulho O que que você tá fazendo agora, dono? Jogando no tigrinho Ah, não, cara Até tu jogando isso? E... Olha, né, que você tem razão disso E hoje eu sou o otário aqui, pelo jeito Ó, turma, como eu tô boazinha hoje Eu vou passar todo mundo de irando, viu? É sério, eu vou passar vocês Deixa de ser bomba que eu já sei de tudo Ah, então cadê o trabalho de matemática que eu te passei? Você escondeu Não Eu acho que você perdeu, então a culpa é toda sua E por que que fica mentindo assim? Eu costumo mentir Ah, é capaz Mas... Eu nem percebi Mas esquece Agora eu vou focar aqui Alguém fez a lição de casa que eu passei ontem? Eu tentei Ah, não De novo você não fez a lição de casa, cara? Mas quem não erra em 2023 Tô vendo? Tô em 2024 e eu vou novamente E quem te disse? É só ver o calendário, meu burro Ai, meu neto Ai, meu neto Mas é isso, né, cara? Ah, olha só Turma, alguém pode fazer uma transferência pra mim Que daqui eu dou o dinheiro Daí que eu preciso Então faz uma transferência aí TED aí de... 100 quilos pra mim Não faz TED Ah, tá, então faz DOC Não faz DOC Então faz o que, irmão? Só piques pra turbinada Não, vai ser o cara assim Eu não consigo entender Rapaziada, chegamos lá no final desse vídeo E galera, esse vídeo merece um like Ou não merece Olha o trabalho que dá pra produzir tudo esse vídeo Gravar, editar, escrever o roteiro Então merece um like aí, né? Aí lembrando, se você chegou aqui pela primeira vez no canal Caiu por acaso aqui Precisou a música, enfim Se inscreva no canal É só clicar aí embaixo Que é a base de clito vermelho E inscrever-se E lembrando, galera Dá uma olhada aí Clique no sininho pra ativar uma notificação Que só assim o YouTube vai entregar vídeo novo pra vocês, beleza? Então às vezes o YouTube não tá entregando Porque não tem o sininho ativado Então verifica ali e clica ali E lembrando, galera Quero saber qual MC vocês acharam mais engraçado Qual momento aí vocês acharam mais engraçado Comente aí nos comentários Qual MC Qual parte Qual minuto Qual segundo Pode deixar o comentário Que eu tô olhando comentário de geral nesse vídeo E pra quem quiser me seguir nas redes sociais Lá tem cortes Clique de MC na escola Meu Instagram tá aí na tela Vou deixar pra vocês Se quiserem seguir lá E é isso aí, rapaziada Muito obrigado pelo acesso Tamo junto Até o próximo vídeo MC na escola Falou É nóis Tchau Tchau Tchau